Fala galera, boa tudo beleza? Aqui é o Humrock fazendo mais um vídeo pra vocês e pessoal dando sequência aos nossos vídeos de dicas de Subminautica BiloZero que tá praticamente uma série né, só que super ultra mega editada isso, passando só o essencial da nata da nata, deixando o restante por vocês. Nós fomos em busca do crafting pra fazer os nossos módulos pra poder consertar a torre. A gente tinha por exemplo o módulo de controle de teste, mas não tínhamos a receita da unidade de processamento paralelo, que é isso aqui. Então você fez esse aqui, depois você faz esse aqui. E agora o destino é ir lá na estação delta, lembra? Oi velha estação delta, que é pra cá. Estação delta, lembra? Da torre, rádio. Então, nós vamos lá. E depois que nós irmos lá, nós vamos acessar a base lá da estufa da Maida, né? Se de repente você entrou nesse vídeo aqui só pra ver isso daí, tá totalmente perdido com relação a tudo que eu já tenho que conquistei. Dá uma olhada na playlist aí na descrição que os vídeos estão completinho mostrando tudo o que eu peguei, beleza galera? Todo o kit aqui, ó, que eu sei que usar. A roupa conservante, o traje reforçado, a nadadeira de carga, o super tank, etc, etc. Bem galerinha, aqui sem mistério nenhum eu vou lá na estação delta, né? Se você ainda não tem a marcação aí, dá uma olhadinha aqui na playlist dos vídeos anteriores que com certeza você vai se achar. Mas é à direita de S, mais ou menos 600, tá? Bora lá. E sem nenhum mistério, vamos na torre lá em cima. E sem nenhum mistério, vamos na torre lá em cima. Aqui galera, chegando aqui nesse controle, ó, é onde a gente vai encaixar aqui o teste, ó. E é engraçado que se você ir na base da Maida lá na Greenhouse, né, na estufa, antes de vir colocar isso aqui, a porta tá fechada, você não consegue entrar. Muito bem, agora é só ir lá na parte de baixo e joga em qualquer lugar aqui mesmo, dane-se. Não é só as pernas mesmo, né, que se dane. Nossa, deu a pior volta aqui, mas tudo bem. Só ligar. Você vai receber uma mensagem da Maida, né, Lore. Vamos ali esquentar na planta, antes que a gente morra de frio, vamos. Muito bem galera, depois de toda a Lore aí que acontecer, você, logicamente, vamos voltar pro nosso Sea Truck pra entrada da base, ok? Aqui da Delta mesmo, da Estação Delta. Tá vendo? A Maida te liga. E aí vem a Lore, que você vai ver por sua conta aí. Você tá vendo aqui, ó. Estou aproximadamente um quilômetro a leste da sua posição. Aqui, ó. Aqui é o mapa, ó. L, a base dela onde tá marcada, tá vendo? Então é só você ir. Ela mesma já diz aqui, cara. Um quilômetro lá. Beleza? Só que se você não faz isso aqui, você não descobre, né? Bora lá. O que às vezes confunde muito é aquela fala leste, na direção que você está. Lá em cima, na onde está. Se você desce aqui, por exemplo, pra pegar o seu Sea Truck, e tá aqui exatamente na entrada da coisa aqui, ó. Já muda um pouquinho. Olha onde tá a base dela aqui, ó. Tá vendo? Você teria que ir ao terceiro tracinho à direita de L. Mais ou menos a 1100. Ok? Bora lá. Bem, seguindo a direção, vamos dar uma volta aqui, né? Depois que você der a volta, contornar esse iceberg, aí você se mantém em L, ok? Tem uma entradinha pequena entre os icebergs, e ela não é subterrânea não, tá? Ela é na superfície aqui, ó. Já chegamos aqui, já estamos aqui na base dela. A base dela é pra lá, tá vendo? As lampadezinhas e tal, o poste. Então, esse é o lugar. Bem, galera, saindo aqui, a base dela pode ser um tanto quanto confusa, porque nós temos que subir isso aqui, pra atravessar aqui, tá bom? Então, vamos andar aqui, ó. Entre aqui, ó. Se você tiver com fome e sede, come isso aqui. E vamos nessa, então. Pronto. E aqui está. Aí, depois da cutscene, lor, 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 você vai ter acesso aqui, ó. A batata chinesa. Ao Melarmonie, já conhecido bastante da galera aí, né? Pega um inteiro, ou pega quatro partes. Esse aqui, a gente já tem também. Tem o PDA aqui também, ó. Muita coisa do PDA, água. E isso aqui também, ó. Que é uma frutinha nova, digamos assim, né? E leva lá pra plantar. E aí você vai acompanhar toda a lor, tudo que tiver aqui. E o vídeo fica por aqui. Se esse vídeo foi útil pra você, não esquece do like, se você ainda não é inscrito. Se inscreva. Tem muita gente que assiste os vídeos. Tá acompanhando séries inteiras no canal, mas simplesmente não se inscreve. Eu não sei porquê. Valeu, galerinha. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se vocês quiserem. E... Fui!